Fala apaixonados por carros, Eduardo aqui de novo na área e hoje eu tenho um vídeo bem especial para vocês, eu quero mostrar em detalhes o meu Fuscão 73 1500. Vamos dar uma olhadinha nele, vou falar sobre restauração, sobre como é que eu consegui esse carro, mostrar para vocês também alguns detalhes bem originais que ele tem, que ele é placa preta. Bora lá, vem comigo! Então galera, vou contar um pouquinho da minha história com esse carro. Ele é um carro que eu queria muito, eu sempre quis ter um Fusca 1500, eu comprei ele em 2013. Curiosamente ele estava em São Paulo, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, mas ele estava em São Paulo, num sítio em Taubaté, e eu encontrei esse carro depois de ter tido uma decepção com outro modelo bem parecido. Eu quase comprei um Fuscão dessa mesma cor aqui em Porto Alegre, há uns anos atrás, mas quando eu cheguei na loja para comprar o carro ele recente tinha sido vendido. Aí eu fiquei muito triste, tentei em alguns outros lugares procurar, encontrar outro carro e não encontrava. Até que um dia eu estava navegando na internet e achei o anúncio desse carro. Mas o que mais me chamou a atenção mesmo foi o fato dele ter o interior no tom castor, que é algo mais difícil de encontrar. Normalmente esse carro tem um interior preto, é mais comum o preto. E ele estava com todos os acessórios originais, as internas dele eram todas originais. O painel de jacarandá, as forrações de portas, os bancos, tinha alguns desgastes do tempo, mas era tudo original. Isso me chamou a atenção, porque o outro carro que eu quase comprei era preto por dentro. Esse aqui não, ele tinha esse diferencial de ser castor. Por que esse carro é tão especial para mim? Eu gosto muito do 73, embora muitas pessoas achem que a Fuscão é só até 72, que é o último olho de boi. Eu discordo um pouco, ele tem coisas que só em 73 tem, a gente vai ver isso no vídeo também. Primeiro, as cores, eu adoro as cores do ano de 73, essa é a minha favorita, a verde hippie. E tem outros motivos também. Um deles é porque o 73 é único em vários aspectos. Principalmente pelo fato de ser um dos únicos carros, os únicos Fuscões, que você consegue identificar o ano só olhando para o carro. Porque ele é o primeiro e único Fusca que tem o farol reto na frente, não tem mais olho de boi, e ele ainda não tem as orelhinhas ali atrás da vigia traseira. Então você consegue diferenciar isso, porque, por exemplo, em 74, o farol aí já é reto também, mas ele já tem aquela orelhinha preta ali atrás, que não acontece em 73. Então esse é um dos motivos pelos quais eu acho esse carro único e muito legal. Então eu vou passar para vocês, eu vou mostrar alguns detalhes desse carro também, para vocês irem vendo. Bom galera, então vamos lá, vamos dar uma olhada nos detalhes desse carro, como eu queria mostrar para vocês. Se você está chegando agora, já te inscreve no canal aí para ajudar a gente, ativa o sininho para receber as notificações, que a gente vai fazer mais vídeos sobre outros carros. Vamos lá então, o que eu queria mostrar agora? Vocês podem ver que ele é um carro 73, ele tem o farol reto na frente, como eu tinha mostrado. Essa cor é linda, para mim é a cor mais bonita de 73, que é o verde hippie. Esse farol, você pode ver que ele ainda tem o selinho aqui, a marca do selinho de fábrica, eu comprei esse farol fechado na caixa para instalar, acabei tendo que trocar aqui com um parafuso que caiu, eu botei um outro. Mas esse farol é inteiro, zerado, tem até as marcações aqui do carro, ainda muito, muito íntegro mesmo. Ele está com tudo original nesse carro, as rodas são originais, não são rodas paralelas, pneus diagonais, que é o tradicional para esse carro. Os estribos também são originais, esses estribos eu tive que montar eles separados, eu não comprei inteiro, então eu comprei primeiro as latas. As latas desses estribos são originais Volkswagen. Não aparece, eu sei que ninguém enxerga, mas eu fazia questão de ter ele o mais original possível. Então eu consegui latas originais da Volkswagen, as borrachas e os frisos também. Então eu montei todos esses estribos separadamente, ele não é um estribo comprado pronto, e ficou muito legal. Eu não tenho, vocês podem ver, polainas nos paralamas, eu acho sinceramente brega, não gosto. Até quando eu comprei o carro, ele veio com essas polainas, antes de eu restaurar eu retirei tudo, porque eu realmente não queria, não era algo que eu gostasse e eu achava feio. Então ele tem o interior castor, eu vou mostrar para vocês em seguida. Eu quero mostrar, dar umas voltinhas. Todos os vidros desse carro, eles são originais Volkswagen, Blindex, e eu coloquei até o selinho ali da Blindex original, o selinho de fábrica que a gente tem, para deixar ele bem parecido. Como eu falei para vocês, ele é 1.573, então ele tem 28 aberturas aqui na tampa do capô, diferente do modelo até 72, que eram só 10 aberturas. Então em 73, também uma novidade para o ano foi essas aberturas aqui, essas aberturas extras no capô. As lanternas dele, aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de sinaleira, mas no maior dos lugares é lanternas, são polimatic, originais também. Eu cacei essas lanternas para encontrá-las, demorei um tempo para achar, mas coloquei. Esse carro, gente, ele não tem nenhum acessório especificamente. A única coisa que não é original, assim que eu coloquei nesse carro, são essas molduras de placa que vocês estão vendo aqui, onde fica ao redor da placa, e esses batentes de para-choque, que eu acho legal e até para proteção mesmo. Mas assim, eu não coloquei nenhum outro acessório, como eu falei, não coloquei polimis, não coloquei nada, porque eu realmente não acho legal e acho que tira a harmonia do carro. E assim ele é mais simples e ele fica mais bonito. Essa cor também chama muita atenção. Por onde eu passo, as pessoas param e olham, ele está muito bonito realmente. E é o meu xodó. Eu realmente gosto bastante desse carro e gosto de andar com ele. Não é um carro que para mim é feio andar de fusca, pelo contrário, fusca está na moda e todo mundo gosta, todo mundo vê o fusca, se encanta pelo carro. E esse aqui, do jeito que ele está, eu já estou com ele, como eu falei, desde 2013, então ele já tem uma história comigo bem legal e eu procuro cuidar bastante dele, manutenção em dia, enfim, todo o trabalho que eu faço com esse carro para deixar ele o mais original possível. Vocês podem ver aqui também que até o brucutu ali ainda é originalzinho, o brucutu cinza, os limpadores também, o palescente. Curioso que esse ano, em 73, ainda não tinha grade aqui em cima do capô dianteiro, a grade só chegou em 74. 74, inclusive, é engraçado porque é o único ano também que você tem a grade e esse logo da Volkswagen em cima do capô, porque 75 tem a grade e não tem mais o logo. E esse 73 tem o logo e não tem a grade, então também dá para identificar os anos dos carros assim. Você pode ver aqui também todos os adesivos, os patches do Veteran Car Club aqui do Rio Grande do Sul. É um carro que é placa preta com certificado, é um carro que foi feito com mais detalhes possíveis, dado o conhecimento que eu tinha na época e hoje eu acho que eu conseguiria fazer talvez até melhor do que esse trabalho que está sendo feito aqui agora. Então eu abri o capô aqui então, para dar uma olhada. É um motor de carburação simples, todo original, com dínamo ainda, platinado. Ele tem ar quente, tá? Em 73 o ar quente passou a ser opcional, mas esse carro já vinha com ar quente e ele foi retirado. Depois eu tive um trabalho para colocar as peças de novo, correr atrás, achar as muflas, tudo, e botar o ar quente funcionando de novo. Eu não recomendo utilizar o ar quente, eu botei por originalidade mesmo, mas ele é meio perigoso. Você anda com o carro e basicamente você está jogando monóxido de carbono para dentro do carro. Então eu não recomendo muito usar o ar quente, mas ele está todo original, com morcegão ali dentro. Enfim, todo o trabalho que foi feito nesse carro foi feito para realmente ele deixar o carro original. Os para-choques são originais também, tem a marquinha da Volkswagen dentro. Então também é uma preocupação que eu tive. Um deles estava com o cromo meio ruim, mas eu preferi deixar. Eu só alterei, só refiz o cromo, mas eu mantive o para-choque original, porque eu acho que era mais bonito e tinha que estar presente no carro. Vou mostrar então o carro por dentro, para vocês verem aqui. Como eu falei para vocês, o acabamento dele é de um padrão castor, não é o preto mais comum. O que chama a atenção no carro é que vocês olharem aqui as laterais de porta, são as originais. Tudo bem, elas têm algumas ondulações do tempo, mas eu sinceramente preferi manter elas do que comprar novas, porque as novas não mantêm o mesmo padrão de qualidade e são bem mais feias e você vê de longe que não é original. Então eu preferi deixar assim mesmo, manter com a forração original do jeito que estava, porque eu acho que ela é mais bonita do que a paralela. Aqui dentro então, como eu falei, os bancos são diferenciados. Ele está um pouco queimado do sol, obviamente é um carro 73, você vai ver algumas marquinhas aqui do sol. Mas ele é um carro que está muito íntegro. Se você chegar aqui bem pertinho, você vai ver uma diferença, que é esse tecido corrugado. Esse tecido corrugado, gente, ele só saiu em 73. Seja para o castor, para o preto, para o areia, ou até para o vermelho, no caso, como nos carros brancos, tinha o acabamento, a tecido interno em vermelho, ele era corrugado. Em 72 ele ainda era liso, então a partir de 73, e só em 73 ele teve esse aqui. Em 74 já virou o banco cordonê, aquele que é diferente. Esse aqui é o famoso banco gomão e com tecido corrugado. E ele está, como eu falei, na cor castor, interior castor. Obviamente que tem alguns queimadinhos do sol, mas de novo, eu preferi manter ele assim do que, de repente, trocar e colocar uma forração que não ficasse igual. Até porque reproduzir esse tecido aqui é algo que eu, sinceramente, não vi ninguém fazer de uma forma bem feita até agora. O painel de jacarandar desse carro foi o que me fez comprar ele, digamos assim. Quando eu comprei esse carro, ele estava com vários problemas de pintura, enfim. A lataria dele, eu brinco com o pessoal que ele era um famoso 50 tons de verde. Ele era dessa cor, mas ele tinha um paralama de um tom de verde, o capô de um outro, o teto de outro, e aí era complicado. Mas por dentro ele estava muito bom. Por dentro ele tinha tudo original. É muito raro você encontrar esse painel de jacarandar original sem nenhum quebrado, sem nenhum buraco que é causado pelo tempo. Esse painel está completamente intacto. Esse carro aqui ainda tem algo que é muito legal também, que é a chave de seta ainda em baquelite, sem aquele facho que tem no 72, não tinha mais do farol alto, mas é em baquelite ainda, que é raro. A maioria do pessoal, quando quebra isso aqui, troca por um de plástico. Então esse carro aqui está com todos os itens originais. Vocês vão observar aqui dentro também que a gente tem o carpete está perfeito, é o carrapatinho original, tá pessoal? O carrapatinho chamado marrom ou tabaco, como muitos chamam, né? Então ele tem, eu lavei ele todo, ele estava bem sujo quando eu comprei esse carro. Eu coloquei ainda por cima o tapete inteiriço, que é esse que vocês estão vendo aqui, né? Ali eu tenho a alavanquinha do ar quente, a manopla de câmbio também original. E ali vocês podem ver que eu botei um tapetizinho da Borocol, que também é um acessório de época, para também não deixar muito sujo, né? Então são detalhes que vão fazendo a diferença. Essas manivelas dos vidros, por exemplo, elas são iguais às do Porsche 914, o mais antigo. E é o original do Fuscão. É muito difícil você ver um Fuscão que ainda tenha essas maçanetas. Eu tive que correr atrás, paguei um dinheiro bem considerável para poder encontrar elas, mas coloquei porque eu achava que merecia, o carro merecia esse destaque. Então ele também está com todo esse padrão original ali. Vocês podem observar aqui o rádio. É um rádio Blaupunt AM original também, né? Ele tem alguns desgastes do tempo, mas ele estava em muito boas condições. E ele é só AM, porque até em 73 ainda não existia rádio FM nos carros, tá? Então ele ainda é um rádio AM, então eu quis fazer algo realmente igual ao que era de época. Vocês podem ver que tem um pouco de reflexo do sol aqui, mas vocês conseguem enxergar que o painel de jacarandá está completamente intacto e lisinho, tá? Muito legal também. Eu queria mostrar uma peça que para mim foi a mais complicada de achar, que eu levei mais tempo, que me deu mais trabalho, que foi essa daqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, rapidinho. Olha ela aqui, ó. A luz de cortesia da Polimatic cromada, com um aro cromado em volta. Cara, isso aqui eu levei dois anos depois que eu tinha restaurado o carro para conseguir encontrar. Porque é muito difícil, era original de época. Essa aqui é um pouco mais na frente, se vocês verem o fuscão até 71. O 71, ele era aqui ainda, a luz em cima da coluna, né? A partir de 72, ela já veio para cá. E aqui, essa aqui, ela é muito rara de achar, porque não tem mais, né? Você não encontra. Não é mais fabricada. Então, só em carros antigos. Essa aqui eu encontrei num fuscão, que eu fui numa oficina, na oficina que restaurou o meu carro. E chegou um fuscão 72, eu acho, lá, sem documentação. E que ele ia desmontar para vender as peças. Então, eu aproveitei e olhei aqui por dentro, achei essa lâmpada e disse Não, você vai vender isso para mim, de qualquer jeito, nem que seja na marra. E aí eu comprei, então estou com ela até hoje, né? O que é legal no fusca também é isso daqui, ó. Esse é o nosso, a gente chama de ar-condicionado do fusca, né? Que é a famosa ventarola, né? Não sei como é que as pessoas chamam, mas a gente chama de ventarola. Que é onde a gente consegue abrir para entrar uma ventilação e tomar um arzinho nos dias quentes, né? Então, agora eu quero mostrar para vocês um pouquinho lá dentro do capô da frente, lá no porta-malas. Eu vou abrir aqui e a gente vai dar uma olhadinha lá dentro. Então, eu vou mostrar um pouquinho do, como eu falei, do porta-malas do carro agora. Vocês vão ver, vão observar que a primeira coisa, que é o tanque de gasolina. Eu consegui reproduzir a cor original de fábrica. Ele tinha ainda no carro, quando eu comprei, antes de restaurar ele ainda tinha alguns traços da pintura original. Então, eu consegui reproduzir. Esse papelão aqui também foi difícil de conseguir, um papelão grosso, aqueles papelões que vinha no porta-malas do carro. Vocês vão notar aqui o macaco que está separado. Eu não coloquei ele lá para não arranhar e também porque eu restaurei o macaco. Eu deixei ele na cor bonitinha, não queria arranhar, então eu não coloquei. Mas o normal é você ter o macaco aqui nesse suportezinho, né? Que é o suporte original do macaco do fusca. Eu não coloquei ali justamente para não estragar, digamos assim, a pintura do carro e nem a pintura do macaco. Eu tenho ainda aqui um triângulo polimatique, que é original ainda com a capa. Então, aquele triângulo de bolinhas, no original. Aqui tem alguns acessórios que eu levo. Aqui tem o macaco reserva, porque eu não gosto de usar aquele ali. Então, eu uso um macaco de sanfona, caso eu precise. Nunca precisei, mas se precisar, está aqui. O step é igual às outras rodas. É um pneu campeão supremo, né? Firestone campeão supremo, original. Ali a gente tem a bombona do ar, da água, né? Joga água ali. A gente tem... Esse carro aqui eu tive que trocar. A caixa de step dele estava muito ruim, então eu tive que trocar quando eu fiz a restauração. E vocês notam que aqui, ó, em alguns carros tinha uma plaquinha, mas nesse aqui não tem. Porque essa plaquetinha, até eu tenho um link bem legal que eu vou deixar no vídeo aqui pra vocês, do site Autoentusiastas, que explica a plaquetinha que tem aqui. É uma plaquetinha que em muitos fuscões estava escrito só o número 5000, da cor do carro. Só que essa plaqueta, ela só saiu a partir de fevereiro ou março de 73. Esse carro aqui, os cintos dele ainda são de 72. Então esse carro aqui, ele deve ter sido fabricado originalmente no começo do ano, de 73. Por isso ele não tem a plaquetinha aqui na caixa do step. Ele tem todas as outras plaquetas ali. Deixa eu mostrar aqui, depois eu mostro pra vocês. Aqui então, eu vou mostrar a caixa de step como está agora. Vocês podem ver a plaqueta original ali. Abertura em formato de meia lua, até 73 era em formato de meia lua. 74 ela passa a ser quadrada, essa caixa aqui na frente da caixa de direção. Então sim, ele é um carro que está realmente... Ele já tem mais de cinco anos de restauração. E eu considero que ele ainda está na sua melhor forma. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL